Fala galera da Mega 94, Jéssica Martins por aqui hoje pra gente falar sobre economia, imposto de renda em pauta. Dados sobre o imposto de renda mostrando as profissões com maior renda média e mais isenções. Vamos lá então, donos de cartórios, tô com a lista aqui, hein, ó, membros do Ministério Público e do Poder Judiciário, diplomatas, advogados e médicos. São as categorias, inclusive, dos profissionais mais bem remunerados do Brasil, olha só. E esses dados, inclusive, referem-se ao universo de mais de 30 milhões de brasileiros que declararam o imposto de renda no ano passado e que constam nesse relatório. E esses valores referem-se ao rendimento médio em relação ao ano de 2018 e que foram calculados a partir também dessa soma de todas as rendas declaradas no Brasil. E também acompanhando também essa fatia da renda isenta. E é claro que também evidenciando essas desigualdades de renda e distorções tributárias. A gente vai acompanhar, inclusive, esse ranking das profissões agora com o maior e menor também rendimento médio das ocupações também e, é claro, o maior e menor da isenção. E agora também vamos acompanhar no ranking das ocupações com menor renda média. Destaca-se a maior presença de trabalhadores da indústria em atividades operacionais e prestações de serviços e empregos que não exigem elevado nível de escolaridade. E também fica aquela pergunta, né? Quem tem mais isenções? E aí, você sabia que dados da Receita revelam que algumas das ocupações mais bem remuneradas do país estão também entre as que mais possuem isenções, como diplomatas? Também temos aqui na lista dirigentes de partido político ou organização, artistas, médicos e advogados. Qual é a sua opinião sobre esse assunto, hein? E se você ainda não se inscreveu, faça isso agora. Ativa as notificações, esse sininho por aqui. Já sabe, tá ligado? Tá na mega!